Não tinha medo, tal João de Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandido Ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu Era o terror da sertaneia onde morava na escola Até o professor como ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar E as coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolheu a própria, escolheu a solidão Olá gente, tudo bem? Hoje entraremos em contato com uma parte extremamente importante Da história literária portuguesa Que vai se fundir diretamente com sua história Por causa das concepções literárias que se teve No início da formação do Estado português Hoje entraremos em contato com o trovadorismo e o humanismo Na literatura portuguesa A era literária conhecida como trovadorismo É uma era baseada em toda a Idade Média Onde encontraremos uma literatura pulsante e popular Caracterizada por cantigas e por trovas Feitas por menestréis e jograis O que a gente vai encontrar no trovadorismo É uma literatura politizada De fundo social Que demarca toda uma condição social De um povo que foi vivendo Sobre as condições, sobre as égites Do feudalismo A gente não pode esquecer Como é que foi dada a organização feudal Onde existia o senhor feudal A igreja católica de um lado E o povo feudal Sofrendo os mandos e desmandos Desse grupo considerado hegemônico Desse grupo considerado superior A sociedade feudal Era uma sociedade dividida em castas Ou seja, não havia uma ascensão social E a literatura trovadoresca As trovas em si irão refletir essa condição Então agora vamos ver a história da lírica A história do trovadorismo Diante de seu texto O surgimento do trovadorismo se dá em 1189 Ou 1198 Não tenho uma precisão sobre essa data Com a publicação de Canção da Ribeirinha Um texto de Paios Soares de Taverós Que é o texto que vai dar o início dos estudos Sobre língua portuguesa Então a ideal do surgimento de língua portuguesa Se dá com a publicação desse texto Porém a gente ainda vai ver que esse texto em si Fundamenta muito, ainda junta muito Os termos galáicos, os termos da Galiza O português considerado galáico Com o português propriamente dito Então a gente vai encontrar ainda Um texto que vai fazer uma mistura Com o que a gente chama hoje dia de casteliano E com o português antigo Agora vamos entender o lado político Dos textos da trova Gente, a gente vai ver o seguinte Que o trovadorismo O surgimento do trovadorismo com o Paios Soares de Taverós Abriu um leque de opção Para que pudéssemos entender A condição social de uma época A gente vai ver A gente já está falando de feudalismo, certo? O feudalismo é a condição social daquela época A gente vai organizar toda a Europa Vai ser dividida em grandes feudos É aí que a gente vai ter o surgimento Do condado de Porto Cali Que depois vai dar o surgimento Do estado português Suprimindo em vários outros condados A sua volta Baseado no conceito de teocentrismo Teocentrismo é quando A imagem de Deus A vertente de um único Deus É o que vai ser A busca de razão de uma sociedade Esse ideal de que Deus é o centro do universo É o centro de um pensamento É o que vai valer, tá? Não vamos pensar somente em centro do universo Vamos pensar em centro do pensamento humano Tudo que vai estar relacionado Ao pensamento de uma época Vai estar ligado a um conceito De um único Deus De um monoteísmo De uma imagem divina Toda vez que a gente estiver falando de monoteísmo Estaremos buscando uma condição católica Cristã Então a gente vai ver que na época do feudalismo A condição cristã A condição do catolicismo Era o que imperava A imagem de um padre A imagem de um bispo Era uma imagem de superioridade Os feudais As pessoas que viviam sobre a condição feudal Tinham que adorar ao padre Adorar ao bispo Porque ele tinha sido escolhido por Deus Para ser representante de Deus aqui na Terra Então o ideal teocentrista O ideal teocêntrico É uma condição do surgimento Da literatura trovadoresca O trovadorismo vai ser baseado Em valores religiosos Em valores católicos Agora As cruzadas Vamos entender o papel das cruzadas Lembra que eu acabei de falar sobre o teocentrismo? O que se a gente vê Sobre o teocentrismo? Então as cruzadas também terão Um caráter catolicista Um caráter religioso Onde pessoas saídas de Porto Cali Saídas do condado de Porto Cali Irão encontrar um caminho Para buscar as especiarias Que se encontram no Oriente Com isso nós teremos Grandes movimentações religiosas Em busca dessas especiarias E principalmente Lutar contra os mouros Que são um grupo Que estão tentando invadir os condados Aqui da região ibérica A gente não pode pensar Não pode deixar de pensar Sobre a região ibérica E que esses mouros Precisam ser combatidos O problema está no seguinte A condição financeira Que há Em cima Que há atrelado As cruzadas Querendo ou não As cruzadas Acabaram no fim Atiçando a ganância Das pessoas Que nela participaram Pois eles perceberam Que ao chegarem Aquele caminho Eles iam descobrindo Locais onde as especiarias Eram mais baratas Se eles podiam Comprar um produto Vamos fazer aqui Uma comparação Eles podiam comprar o produto A um real E chegavam Na península ibérica E conseguiam vender A dez Vinte Ou até mesmo Cem reais Obviamente Que eles iam Querer lucrar Então um dos grandes problemas Que as cruzadas enfrentaram Foi exatamente A ganância De seu povo A ganância Do grupo Que seguiu Pelas cruzadas Então a literatura Trovadorista A literatura Trovadoresca Vai ter um papel Importante De chamar A atenção Dessas pessoas Para participarem Das cruzadas Para irem As cruzadas E irem Com fundamento Religioso Em seu coração Libertar O condado De Portugal E libertar A futura Portugal Desse ataque Vindo dos moros Dessa problemática Diante dos moros Agora vamos entender Os tipos De lírica Primeiramente Da onde surgiu O nome Lírica Da onde vem O ideal De lírica Lírica É uma adaptação Do instrumento Conhecido como Lírica Que é tipo Uma harpa Que era apoiada E a pessoa ia Tocando esta harpa Acompanhando A musicalidade Que havia No texto Trovadoresco Então a gente vê A ideia De uma literatura De um texto Está sempre Atrelado A música Por isso que Quando a gente Está escutando Qualquer poema Que seja No fundo dele No íntimo Desse poema A gente vai Encontrar Uma musicalidade Se a gente pegar Um exemplo Bem clássico Minha terra tem palmeiras Onde canto Sabia As áfrica Que gorjeiam Não gorjeiam Como lá Você vê Lá no seu íntimo Lá no fundo Do seu texto Há essa musicalidade Tanto que a gente Pode pegar esse texto Fazer qualquer tipo De adaptação A gente pode colocar Um funk Um heavy metal Ou até mesmo Uma música clássica Atrelada a esse texto Que ele vai bater Por que isso? Isso é uma herança Que há desse Lirismo Característico De todo poema A divisão Métrica De seus termos A divisão Em estrofes Dos versos E de cada sílaba Que é atrelado A cada nota musical Da lira Então a gente vai encontrar Nas cantigas líricas Que a gente vai analisar aqui Esse tom de musicalidade É essa divisão Buscando esse ideal musical Agora vamos analisar As cantigas líricas De amor Que é o primeiro caso De cantiga Que a gente vai analisar aqui A cantiga lírica De amor É uma cantiga Atrelada Atrelada à imagem Do homem A condição Do homem Em amar A sua mulher Em amar Incondicional A sua mulher Só existia Aquela mulher Para ele Você vê Esse é o mesmo caminho Que a literatura romântica Já no século XIX Vai seguir também Então a gente vai ver Uma semelhança Entre literatura Trovadoresca Entre a cantiga lírica De amor E os poemas De amor Que a gente encontra No romantismo As cantigas líricas De amor Sempre vão ter Essa condição A existência De um eu lírico Ou seja Essa voz Do poema Atrelando O seu amor A sua existência A uma mulher Que está sendo Eternizada A uma mulher Que está sendo Elevada A essa mulher Tida como bela Pura e casta Essa mulher É tão pura Tão pura Que ela não chega Nem a tocar no chão Porque o chão Já foi contaminado Pela impureza Do homem Olha que condição bela Como é que a gente Eleva Coloca a mulher Num pedestal Nessa história Você vê A cantiga lírica De amor Tem como característica Primordial Essa elevação Da mulher De a mulher Ser algo puro Algo intocável Algo casto Algo pudico Certo Essa mulher É a essência De pureza Característica Da condição Teocêntrica Aquela Que é A mãe De todos Quase que fosse Uma virgem Maria E que o homem Ser Resto Cravo Diante dessa Rosa maravilhosa Tá Vai ser Esse Homem Vai ser esse ser Que vai amá-la Incondicionalmente Vai estar Abaixo dela Sendo apenas Um ser Que está diante Da grandiosidade Feminina Agora Escutem comigo A leitura Do texto Canção da Ribeirinha No original Tá de Pai Soares de Taveróis No mundo Não me sei Parelha Mentre me for Como me vai Minha senhor Branca e vermelha Queredes que eu Vos retraia Quando eu vi Vos ensaia Maldia Me levantei Que vós então Não vi feia Eu sei que vocês Devem ter estranhado A condição da língua Portuguesa Comparando Com o texto Em português Com a adaptação Em língua Portuguesa Claro Como eu tinha falado Antes Existe essa versão Engalarca Português O português Ainda não tinha Se estabelecido Como uma língua Própramente dita Ela estava Em evolução A gente já tem Alguns detalhes Do latim Que já saíram A gente já tem Um elo Entre A língua Espanhola A língua casteliana A língua do condado De Castela E a língua do condado De Porto Cali Tanto Olha o uso Do termo Parelha Que não existe mais Na língua portuguesa Hoje em dia Tá Mas existe no espanhol Que quer dizer Se assemelhar Agora Vamos para as Cantigas líricas De amigo Lembra o que eu falei Sobre O minha senhor Branca e vermelha Mesma coisa Vai acontecer aqui Cantigas líricas De amigo Na verdade Não é um amigo Tá É na voz feminina Que esse poema Vai acontecer Então seria uma amiga Falando Mas também existe Uma outra análise Sobre o ideal De amigo Amigo seria Aquele namorado Aquele amante Aquela pessoa amada Que essa voz feminina Que esse eu lírico Feminino do poema Teria A cantiga lírica De amigo É uma cantiga Que indica O medo Dessa voz feminina O medo Dessa mulher Propriamente dita Em perder o seu amigo Ou seja O seu grande amor Tanto para a guerra Para uma batalha Para as cruzadas Ou para um novo amor Que apareça no caminho Se a gente não pode esquecer Comparando já com os filmes Que a gente já viu Certo Esses homens Ficavam Dois Três Quatro anos Fora de casa E o medo Dessas moças Dessas mulheres Era perder O seu grande amigo Ou essa pessoa Que elas amavam Também incondicionalmente A gente não pode deixar De fazer esse paralelo Com a cantiga lírica De amor E elas tinham esse medo De perder esse amor Para um novo amor Para uma nova mulher Uma nova jovem Uma nova moça Ou até mesmo Uma moça da vida Ou para a guerra Propriamente dita Agora Vamos para um exemplo De uma cantiga lírica De amigo Fazendo uso De paralelismo Vaiamos irmã Vaiamos dormir Olha bem como é que ele vai usar O verbo vai O verbo ir Vaiamos irmã Vaiamos dormir Ou seja Vamos irmã Vamos dormir Olha como é que ele chama A imagem da mulher Chama o eu lírico feminino Pedindo para ter esse momento De aconchego Nas ribas do lago Eu andar vi Isso pode até suar Estranho Eu sei Eu andar vi Ou seja Eu ainda vi Ou até mesmo Eu ando vendo O ainda e o andar Tem uma condição muito semelhante Nesse poema Não deixe de analisar o seguinte Como eu falei em paralelismo O que a gente vai encontrar É uma semelhança sintática Tá? Tanto no uso das rimas Também como na condição Da construção frasal Da construção sintática O paralelismo Como o próprio termo fala É a criação de paralelo Entre termos Entre frases Entre rimas Alãs, aves, meu amigo Olha só Vocês já devem ter visto Que em alguns CDs Que vocês já tenham lido uma letra Existe um refrão Isso também É uma condição Lírica É uma condição Do trovadorismo No surgimento Desse ideal musical Que todo poema tem O que a gente acabou de ver Esse verso Que a gente acabou de ler aí É um refrão Desse poema Então vai existir Essa estrutura A Que é a primeira sequência Que a gente leu Depois essa estrutura B Que é a segunda sequência Que a gente leu E esse final de musicalidade Que é exatamente Essa frase que a gente analisou Vaiamos, irmã Vaiamos, folgar Olha a estrutura A Sendo repetida aí Certo? Qual é o ideal de folgar aí? O que é criar uma folga? É criar uma abertura Uma condição Para que se exista O amor incondicional Semelhante A estrutura A Aquela primeira Que a gente viu Correto? Nas ribas do lago O eu vi andar Esse U aí Quer dizer Onde eu vi andar A gente pode tanto Encontrar o termo U Como o termo O Que vai indicar Esse pronome relativo Esse onde Certo? Então essa é Uma semelhança Que a gente vai fazer Com a língua portuguesa Dando um pouco Dessa tradução Aqui para vocês Tradução mesmo No intuito De adaptar O que era o antigo Esse galaico português Essa língua Da região da Galiza O que a gente chama Hoje de Galícia Certo? Onde a gente vai ver Esse U Como Onde? De novo Aí a gente está tendo A repetição Da estrutura B Você vê Usamos a estrutura A A estrutura B Logo Teremos agora O uso de um refrão Para indicar de novo Essa condição De musicalidade Que é característica Do trovadorismo Alãs Aves Meu amigo Olha a voz feminina Acontecendo Meu amigo Por que que eu vejo Aí que é a voz feminina Falando Para o homem? Por que que eu estou vendo Aí o eu lírico Feminino Falando para o homem? Porque diante Anterior ao termo Amigo Eu tenho um pronome Possessivo Masculino É aí que eu vou Perceber Que é a voz feminina Falando para a voz Masculina Agora vamos para as cantigas De escárnio E de maldizer São dois exemplos Que não usam Tão bem A lírica Como a gente já viu Nos outros dois casos Que a gente analisou As cantigas de escárnio E de maldizer Como o próprio nome diz Escárnio E maldizer Tem a condição De falar Mal De alguém Só qual é a diferença Básica De uma para a outra? O escárnio Falava de uma forma implícita Deixava implícito Aquela pessoa De quem nós estávamos falando Por exemplo Você já deve ter escutado Uma fofoca Isso é óbvio Qualquer ambiente de trabalho Qualquer local Onde você esteja Você vai escutar Uma fofoquinha Qual a diferença Da fofoca do tipo escárnio E da fofoca do tipo maldizer A fofoca do tipo escárnio Você vai escutar Um exemplo assim Eu ouvi falarem mal de você Eu não vou dizer Que eu acho feio Falar mal de alguém assim Porque eu não gostaria De criar uma situação Embaraçosa Olha como ele já está criando Uma situação embaraçosa Mas eu já vi Alguém falar mal de você E essa pessoa Não é definida Aí você fica Supondo quem seja Essa pessoa Quem tenha falado Mal de você Agora A cantiga de maldizer É quando a coisa É objetiva Quando a imagem Da pessoa É definida Quando tanto a pessoa Que está falando mal Quanto a pessoa De quem se está falando mal É definida Então a diferença do escárnio Para o maldizer É exatamente Esse grau De definição Esse grau De termos De ideias Implícitas Que há Entre um e o outro Por exemplo Imagine que se você Escutasse uma fofoca Aquela fofoca Bem da braba Certo? Nesse sentido Maldizer Ah, eu escutei O Zezinho Falando mal Do Gui Por causa disso Disso, disso e disso Claro que aí Seriam condições diferentes Certo? Então as cantigas De escárnio De maldizer Como eu já disse Anteriormente Não são cantigas líricas Tá? São cantigas Que tiveram Um grande apreço popular Porque querendo ou não Se até hoje Nós temos Esses grandes programas De fofoca Imagine naquela época Que é também Um pouco dessa Hereditariedade Do trovadorismo Nos nossos tempos modernos Tá? Essas cantigas Como eu falei Não usavam Esse ideal lírico Certo? Por serem cantigas Mais livres Mais libertas Do seu meio De produzir Não buscavam Tanto Esse ideal De musicalidade Era mais ou menos Uma grande piada Era muito mais Uma grande piada Uma grande sátira Olha o uso Do termo sátira Ridendo Castigate Morse Rindo É que se castiga Os costumes Sobre alguém De uma forma Implícita Ou não Agora vamos Para as novelas De cavalaria O que as novelas De cavalaria Ganharam Grande apreço Na literatura Portuguesa Elas ganharam Grande apreço Elas se tornaram Muito famosas Por terem sido Escritos em prosa As novelas De cavalaria Elas surgiram Tanto na França Quanto na Inglaterra Vindas da canção De gesta Que é uma canção Popular Feita em linguagem Popular Você vê como é que O surgimento da literatura Se dá pelo ideal De popularidade Ligado A população Só que Eles eram sempre Escritos Usavam sempre Essa linguagem popular E faziam sempre referência A feitos Dos grandes guerreiros Claro que aí Você já deve ter feito Uma análise Já deve ter feito Um elo Com a literatura De Luís de Camões O grande Lusíadas Falando sobre Vasco da Gama Agora Vamos para os ciclos Das novelas Dividimos o ciclo Em três grandes eras Onde o primeiro É o ciclo clássico Fazendo uma referência Aos grandes heróis Latinos e gregos E essa imagem Do latino E do grego Tem uma condição Ligada a certos valores Romanos Também Como assim professor Valores romanos Aquele valor De estética Perfeccionista Do homem Onde esse herói É elevado Ele está acima Da condição humana Acima de um herói De um ideal De um herói De um homem normal E que Nessa condição Esse homem Seria um exemplo Para toda a humanidade Por causa dos seus feitios Por causa da sua grandiosidade Depois disso A gente tem o ciclo Carolíngio Que vai fazer uma referência A Carlos Magno Certo? E depois Teremos o ciclo Bretão Ou Arturiano Que talvez seja Um dos ciclos Mais conhecidos Por causa do livro Brumas de Ávalon Que também vai fazer Uma referência A Rei Arthur Agora vamos para uma análise De uma nova era Na literatura portuguesa O humanismo O humanismo Se dá no início De 1434 Quando a gente tem A nomeação De Dom Fernão Lopes Para ser cronista Amor Da Torre de Tombo É a partir daí Somado A também A crise do sistema Feudal Certo? Por causa Do surgimento De uma burguesia Lancinante De uma burguesia Que está querendo O seu espaço Na sociedade É daí Que a gente vai ter Essa crise Do sistema feudal E com a nomeação De Fernão Lopes Toda a era Trovadoresca Que já estava Em seu declínio É Tem realmente O seu fim Decretado Com o surgimento Também De novas bases Ideológicas Do homem Aí falando Mais claramente Do antropocentrismo Que é o inverso É a contracepção De uma marca Teocêntrica O antropocentrismo Vai ser A caracterização Do homem Como centro De um pensamento De época Como assim O homem? Toda vez que eu Falar de homem Vou falar do homem A gente está falando De uma concepção Mais racional Mais racional Mais deduzível Mais ligado Ao sentido De lógica O homem Foja daquela condição Emotiva De estar ligado A Deus Temente A Deus Então O ideal Antropocêntrico É um ideal Ligado A lógica A razão A uma condição De perfeição Humana É aí que a gente vai ter As grandes revoluções Das ciências Que depois vão culminar Na expansão Portuguesa Na expansão Marítima Portuguesa A revolução De aviso Vai ser uma revolução Burguesa Certo Onde a monarquia E a nobreza Que já tinha entrado Em processo De decadência Não se une Com a burguesia E João Elevado Essa sua condição De homem De herói E de um líder Incondicional Certo Vai estar à frente Dessa revolução Vai vencer A batalha Contra os nobres Vai se tornar Um novo rei De Portugal E a partir daí A monarquia A nobreza Estará atrelada Com a burguesia E a burguesia Na sua necessidade Ininterrupta De expansão financeira Vai fundamentar Em Portugal A escola De Sagres Que vai ser A escola Que vai fazer Os estudos Que vão promover A expansão Marítima Ibérica Agora É a condição Psicológica De um teatro Hoje Ele vai desenhar E vai desenhar Essa condição Do homem Fazer com que o homem Ria dos seus próprios Caracteres Ria dos seus próprios Defeitos E ainda mais Criando peças de teatro Baseadas em Redondilhas Maiores O que são Redondilhas Maiores? São versos Criados com sete Sílabas poéticas De novo O mesmo exemplo Minha terra tem palmeiras Onde canto Sabiá Se a gente fizer a divisão Minha terra tem palmeiras A gente tem sete Sílabas poéticas O uso das sete sílabas poéticas E as redondilhas Maiores Conferem um grau Popular Uma característica Popular A qualquer literatura Por causa dessa agilidade Então pensa bem Raciocina bem Juntos comigo Essas peças de teatro Essas peças de Gil Vicente Somadas A essa condição Lírica Popular Criava Esse grau Jocoso Esse grau de brincadeira Essa graciosidade Da brincadeira Essa sacanagem Da imagem Do homem Certo Criando Fazendo com que Várias plateias E mais plateias Gritassem Criassem Gil Vicente Colocassem Gil Vicente Num patamar elevado Como autor Então a gente vai ver Que Gil Vicente Vai ser um dos primeiros Grandes autores Da literatura portuguesa Um grande exemplo Dessa peça de teatro Que eu recomendo muito A leitura É o Alto da Barca do Inferno Onde a Ariano Suassuna Vai basear O Alto da Compadecida Para escrever Então pensa bem Ariano Suassuna Certo O Alto da Compadecida Que é um filme Que você já viu Certo Faça a análise Naquele mesmo grau De humor Naquele mesmo grau De piada Que há nesse texto Agora vamos Para nossas dicas de estudo O livro É o Morte e Vida Severino De João Cabral De Melo Neto Esse livro é importante Para a gente fazer Um panorama Sobre literatura antiga Literatura travadoresca Certo Baseado em valores Do humanismo A gente vai ver aí Esse elo Com a obra De Gil Vicente E falando dos problemas Sociais de agora Senhoras até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí